Boa tarde, gurizada! Bora ganhar dinheiro? Sejam todos bem-vindos ao canal Trader Diário de um Iniciante. Pra quem não me conhece, eu sou o Fagundes, eu sou trader e motorista de aplicativo. E nesse vídeo eu vou mostrar as métricas originais lá dos sub-operações no mini índice, como funciona. Certo, gurizada? Eu já tô com um replay aqui do dia 11 de maio, que foi o dia que teve o maior loss. Um loss de R$188,00 utilizando o método original, certo? Então, vamos pro vídeo. Mas antes de ir pro vídeo, gurizada, pra quem não é inscrito no canal, já se inscreva, já se inscreva, certo? Gostou aí, deixa seu like e também compartilha com seus amigos e ajude o canal a crescer. Certo? Vamos lá então. Primeiramente, vamos configurar uma estratégia OCO. Editor de Estratégia de Negociação. Vamos lá. Nós vamos editar uma estratégia, vamos criar uma nova aqui, tá? JackSub JackSub Inci Certo? JackSub Opa, cadê o JackSub? JackSub Inci Vamos tirar isso aqui Vamos tirar o loss Ok E vamos botar o nosso gain, que o nosso gain será de 50 pontos 50 pontos Eu acho que 10 ticks dá 50 pontos, se eu não me engano. Vamos ver Ah, ok. Vamos ver aqui se é isso mesmo É, 50 pontos Então vamos dar o play aqui, vamos ver. Vai dar uma entrada, gurizada, aqui É... Vai dar uma entrada de... De venda a princípio, tá? Daqui a 5 minutos As métricas é mais ou menos o mesmo sistema lá do dólar A gente vai procurar 100 pontos abaixo Ou acima, no caso aqui, como vai ser uma venda, né? Vai procurar 100 pontos acima Uma nova venda de 3 contratos Buscando 50 pontos de objetivo Eu acho que no índice... No índice, talvez, é menos arriscado Eu não testei ainda, vamos ver como é que vai ficar Tá, pegamos um... Pegamos um dia bem ruim, né? Tá, fizemos a venda aqui, então O objetivo Deixa eu só dar um stop aqui, porque foi muito rápido Não me acostumei com esse 10 vezes ainda A abertura foi no 0,35 Então o objetivo é no... 835 Peguei até um pouquinho acima Ok? Mas vamos levar em consideração Para as sub-operações Vamos levar em consideração o... O... A abertura do candle, tá? Vamos lá Três contratos A... Cento e... Ah, não, tinha Cento e vinte e um, zero e trinta e cinco Cento e vinte e um, cento e trinta e cinco Mais uma venda Deixa eu aumentar um pouquinho Você vê que tá bem ruimzinho de ver Ali, agora sim E vamos pôr também uma nova Ordem de nove Eu sei que essa operação paga, tá? Porque eu tenho anotado aqui no meu caderno Duzentos e trinta e cinco A gente vai vender nove também Segundo o que o Thomas mostra lá no... No... No Thomas Flicks É... Você só vai fazer essas duas operações, tá? Depois o... Que nem eu mostrei lá no dólar O vinte e sete O oitenta e um Você não vai fazer Ele até faz Mas ele já Já deixa claro que não é bom fazer É uma operação assim tão alavancada, tá? Então ele diz pra só fazer essas duas Fechou Tá ficando positivo Se quiser zerar já zera Pra não perder Pra não... Né? E se tiver que fazer a inversão No caso, tipo Deu uma operação que nem aí que tá vendido Deu uma entrada de compra Você apenas inverte com o número de contratos Certo? Ó, pegou Deixa eu só dar uma pausinha aqui Pra gente se organizar Vamos cancelar todas as ordens que tem aqui Não chegou a pegar nenhuma sub Que nem eu falei Essa primeira entrada aqui Eu sabia que pagava É a... A segunda entrada Que é a que... Que vai dar o... Vai dar o loss Ó, abriu um novo candle Tá, não... Não habilitou a entrada A próxima eu sei que vai dar o loss Então a gente já vai ficar preparado, né? Pra fazer as sub-operações E ver como que ela fica fazendo Né? Com o loss Já a gente sabendo que vai dar um loss Como foi R$188,00 o loss É bem provável Que é uma operação de venda É bem provável Que o preço tenha dado muito contra a gente, né? Então vamos ver como é que vai se sair As sub-operações Utilizando assim Com um loss bem grande Até as vezes acelerado Essa entrada aqui vai ser bacana Da gente fazer Mas como eu falei É... O que o Thomas indica ali A gente só fazia as duas As duas, tá? Sub-operações E aquela de R$27,00 R$81,00 ali É tentar não fazer, tá? Ele... Ele diz que até Se ele tiver que fazer Ele faz Porque ele alavanca full, né? Mas Nós Que temos pouca grana Não é bom fazer Uma alavancagem tão alta Tá, gurizada A gente já sabe Que vai dar uma entrada aqui, tá? Eu vou reduzir a velocidade Pra entrar bem no ponto de venda Um minutinho Vamos lá A gente pega aqui uma venda Vamos tirar aqui Deixar nenhuma Olha aí Papapá Zerou ali A gente vende um Feito Vamos ver aqui o objetivo A abertura foi no 120 5,55 3,55 É, não sei porque Que não ficou ali Vim de novo Tá Agora vamos A abertura foi no Que a gente falou ali 5,55, né? Então a gente vai trocar aqui Vamos pôr aqui Jack Subíndice Vamos pôr 3 Vai ser a nossa Venda de 3 Buscando 50 pontos E 9 No 7,55 Vamos acelerar E ver O que que acontece Pegando a sub-operação Nesse caso Vejam bem O preço tá andando Contra a gente Pegando uma sub-operação E já dando Um lucrinho Grisada O melhor a fazer É, ó Zerar Zerar no dedo Tá, grisada Pegando a sub-operação E zero no dedo A gente não vai fazer Então Assim como o Thomas fala A gente não vai fazer A de 27 Nem a de 81 Tá Vamos ficar só nessas duas aí E se inverter a mão A gente inverte Com o número de contratos Que a gente tá Vendido Que seriam 13 Ok Opa Pegou uma Olha aí, grisada Hora de zerar Ó E aí O que acharam É mais ou menos isso Tá Você quer segurar Até ele ir No objetivo Pode ser que ele vá Né Nesse caso Que a gente sabe Que não vai Deixa eu até Deixa eu ver aqui Pum Vou dar um pause Pra ver se vai dar Mais uma entrada Não sei se é agora Que ele vai dar entrada Acho que não, né Não, não Foi agora Que deu a entrada Você querendo segurar Até ele pagar Você pode segurar Mas é um risco Que você vai correr Porque vejam bem O teu objetivo Na operação Seria dizer uns pontos Ou seja 40 reais Você tava ali Com 100 reais Positivo Eu já tinha feito 46 na outra 43 na outra Tá Em 100 reais Já deu mais Do que O objetivo Da operação Em si Tá Então É o momento De zerar É o momento De sair da operação É assim Que o Thomas Manda fazer E é assim Que é o mais certo De fazer Tá Loucura É tentar Continuar Buscando mais Fazer um médio Pra trás Que é errado Vamos ver Aqui Agora nós vamos Ter uma entrada De compra Eu vou fazer Que nem eu fiz No dólar Tá gurizada Vamos até Meio dia E Vamos ver Se tem mais Alguma entrada Ou não Se eu não me engano Esse dia vai ter Mais uma Duas Três entradas Certo A gente já sabe Que vai dar Uma entrada De compra Tá ali Não tem mais Como voltar Pra trás Vamos pôr Aqui Nenhuma estratégia E vamos fazer A compra Mercado De um Contrato Enquanto isso Eu tô com Um chimarrãozinho Né gurizada Vamos dar Pro cara Vamos lá Vamos lá E cinquenta pontos é mais fácil dele vir buscar uma parcial, né, pra buscar um. Vamos comprar aqui. Certo. A gente fez uma compra, deixa eu ver se foi no... Quatro, nove, cinco. Difícil, né, tchau? Pelo amor de Deus. Vamos achar aqui o nove, cinco. Eita, nós. Roubaram o nove, cinco daqui, peraí. Tá louco. Vamos lá. Ai, peraí, vamos lá. Pausa. Ai, que andam cem pontos ali, né. Subíndice. Três contratos. A gente compra no... A entrada foi no quatro, nove, cinco. Três, nove, cinco, então. Olha. Quase, né. Quase pegou a primeira sub-operação ali, eu tava de fora. Ficou cinco pontinhos de pegar a primeira sub-operação. A linha vem pra cá. Vamos se organizar aqui, ó. Tá, já apagou. Vamos cancelar as ordens. Agora vamos esperar... É, tem mais uma entradinha aí. Mais duas entradas ainda até meio-dia. Aqui já é onze horas. É, tem mais duas entradas ainda. Uma entrada de venda. E uma entrada de compra. Mas o pior ali, eu já mostrei pra vocês, né. Que foi aquela que deu o loss. Que é daquela maneira aí que vocês têm que fazer. Cara, mas imagina só. Você... Naquele caso, ele pegou a compra... Mais uma venda de três contratos. E pegou a venda de mais nove contratos. E veio e buscou o nosso... Nosso objetivo, que era cinquenta pontos, né. Mas se ele só andasse contra a gente... Aí seria bem complicado, né, gurizada. A gente teria que inverter a mão nesta compra aqui. A gente teria que inverter a mão daí com... Se eu não me engano, treze, né. Nove, dez, 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 dez... Treze contratos. A gente inverteria a mão. Tchau, tchau. Tchau. o mês de maio o dia que deu o maior loss foi esse aí 188 reais porém se saísse da operação no rompimento do candle de 15 que nem eu já expliquei em um outro vídeo teria um loss de 69 reais foi deixa eu ver aqui não deu entrada aqui ainda como é que funcionaria no caso a entrada que deu o stop gigante foi essa aqui a venda foi no 125,55 o stop ficaria no rompimento desse aqui como este aqui não rompeu no rompimento deste mesmo que vai ser o stop primeiro que romper contra no 15 minutos o primeiro que romper contra a gente sai fora da operação aí ele fica fica um pouco mais conservador o setup não fica tão tipo ah eu não tenho stop programado quando der uma barra uma hora o troço pode andar tanto pro lado que acaba tanto por um lado só contra a gente que acaba nos dando um stop um stop gigante que nem foi esse 188 pontos é quase quase mil pontos né cruzado com o contrato é muita coisa aqui vai aqui a gente já sabe que teremos uma entrada tá vamos lá um contratinho deixa eu tirar aqui o um 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 a velocidade e vamos fazer uma entrada então de venda com o contrato vamos ver se dá uma sub-operação também né se der uma sub-operação fica bacana 525 ah esse 5 comigo hoje tá sacana deixa eu ver ali vamos lá sub-operação sub-in-se 3 a gente vai vender mais 3 então 425 625 quer dizer não isto ali se ele chegar lá vamos acelerar diminuir o tempo aí de esperas pelo visto vai pagar vamos ver aqui 2 3 2 3 2 3 2 3 3 8 8 9 E aí Já ficou dez pontinhos de pagar, hein? Tá aí Cruzado, me perguntam muito aqui, ó O que é essas barrinhas aqui, tá? Isso aqui é livro visual, tá? Botão esquerdo do mouse, ó Livro visual, tá? Já fica a resposta aí pra quem for perguntar Essa vai ser a última entrada Deixa eu ver aqui que horas são aqui É, tem mais uma entrada meio-dia Porque aqui paga, né, Cruzado? Aqui paga Não, deu lá a sub-operação pra gente fazer Vou pegar a próxima, então Vê se tem sub-operação na próxima Quem sabe a próxima aqui em Pradinha Conde compra dá mais sub-operação pra gente fazer Aqui é bem bacana, assim Mas, sinceramente, ainda não aprendi a operar com aquilo ali, não Eu tenho aqui só pra bonito mesmo De vez em quando eu dou uma olhada Dá pra ver umas agressões legais No dólar, principalmente, dá pra ver bem bacana Aqui no índice não consegui pegar muito, não Não consegui pegar muito, 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 né, peça e cortar A gente vai ver bem bacana com as agressões legais e aí tem então a entradinha agulizada de compra e deixa eu já reduzir aqui a velocidade para um a velocidade normal né vamos por aqui nenhuma um contratinho e vamos pegar essa compra e vamos ver se essa aqui dá umas subs para nós a gente faz isso e aí a gente faz isso e aí e aí Aham. e aí e aí vamos ver a pressa abertura foi no 890 e ali bem certinho e vamos por aqui então uma ordem de de sub-operação no 790 a senhora vai pegar né e vamos lá vamos acelerar aqui ver se chega a dar uma sub-operação para a gente nessa e aí e aí e aí deixa eu já botar ali de 9 e aí 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 e aí